Pessoal, estou no bairro Santa Cruz 2, na rua Rodinei Faria Gomes, recebi mais uma denúncia, olha só a situação aqui, um aterro, e esse aterro ele está indo para dentro daquela casa lá, está tudo descendo com as enxurradas, o morador me mandou o vídeo, vê aí. Olha a água, descemos arrancando o intuito e jogando aqui na porta de casa, está doido? Não, não é mesmo. Pois é, essa situação aí, desesperadora, é a situação que o morador me passou, trabalhador, pai de família, paga seus impostos em dia, e ele questionou, o que eu faço da minha vida, Jefferson? Porque a situação aqui está perigosa, já acordei em tempos passados com a minha casa tomada pela enxurrada, e estou vendo que isso pode acontecer de novo, foi o relato do morador em conversa comigo. Aí eu vou procurar o legislativo, ô Vieira, que situação é essa aqui? Estivemos olhando, o que dá para fazer aqui? Vamos oficializar alguém, pedir a resposta para alguma coisa? Essa prática de jogar entulho, ela pode ser feita assim? Precisa de alguma licença? A enxurrada está invadindo aqui, não tem meio fio. Asfalto não se termina sem meio fio, ou termina, Vieira? Na verdade, Jefferson, a gente vai estar cobrando do poder executivo, a situação de como está o processo aqui para a construção do meio fio, realmente nessa área. Nós percebemos que aqui há um encontro de ruas, e é um terreno muito acidentado, um declínio mesmo da rua, onde qualquer tipo, qualquer quantidade de água vai vir em uma grande enxurrada. A casa, como a gente percebe, foi construída em um nível muito baixo, esse é um problema também, é o que o morador conseguiu fazer. Porém, essa quantidade de entulhos e o acúmulo aqui dessa água, faltando meio fio, realmente isso pode trazer um transtorno e até um risco a esses moradores. Então, a gente vai estar fazendo, sim, a cobrança ao executivo para que verifique essa situação. É função nossa de fiscalizar, estamos fiscalizando, esse é um ato fiscalizatório. E a gente agradece, sim, ao Sputnik Voz do Povo, aos moradores aqui do Santa Cruz, por estar reportando esse tipo de situação. Vamos verificar o que pode ser feito, trazer o engenheiro da prefeitura até o local, para que ele possa nos explicar a melhor forma, talvez a construção de uma galeria, ou o manilhamento de alguma parte dessa, para que a água possa correr de forma que não prejudique os moradores. O manilhamento vai envolver copasa, a responsabilidade de esgoto, geralmente, é de copasa. E uma coisa que eu observei ali, interessante, a minha cinegrafista, se ela der um zoom lá naquele caninho branco, vai lá, der um zoom, é que ali tem uma fossa, uma fossa séptica, e fossas parece que não é permitido mais no município, porque tem esgoto, e é de responsabilidade da copasa. Vamos verificar essa situação também, se a copasa tem alguma questão com esgoto, se isso aqui está acontecendo, esses alagamentos, por questão de falta de estrutura no esgoto? Sim, nós temos que verificar essa situação, a fossa séptica é algo grave, perigoso, inclusive, para o morador. E o que tem uma cerquinha lá, dividindo para que não tenha acesso? Tentando a proteção, porque o terreno, com certeza, vai sedimentando, vai sedimentando. A gente tem que analisar que ele é um buraco, literalmente um grande buraco. É uma armadilha tampada. Isso, cheio de esgoto. E a questão da fossa séptica é também algo que deve ser visto. Sabemos que a copasa, também não vamos só criticar, vamos entender que ela está fazendo um grande trabalho aqui para tentar coletar o esgoto dessa região, que ainda muitas casas não têm, não são ligadas diretamente à rede de esgoto, mas é uma situação também que tem que ser analisada. Vamos verificar tanto com o morador, bem como com a copasa, para também solucionar essa situação. Onde não chega o tratamento de esgoto, onde não chega saneamento básico, o executivo tem que trabalhar em pró para que chegue. A gente nunca vai poder usar de argumento de que não chegue algo, né? E simplesmente esse seja o argumento final, né, Vieira? A gente tem que falar, se não chega, tem que chegar. Estamos dentro de um município, na zona urbana de João Pinheiro, e se por acaso tem alguma família vivendo ainda sem saneamento básico, sem acesso a esgoto, sem acesso a água, sem acesso a energia, a nossa obrigação, né, como cidadão, como legislador, como prefeitura, executivo, é ir atrás e identificar esses problemas e resolver. Alguém tem que chegar, né, onde não está chegando o mínimo para a pessoa ter qualidade de vida, alguém tem que chegar, né, e realmente copasa, executivo, os atores que tiverem que ser envolvidos, eles têm que ser chamados à atenção para que corrijam o problema. É isso aí, pessoal. Então, está aqui, morador mandou, reclamou, denunciou, e o Sputnik mostrou, esse é o nosso bairro em pauta. Tamo junto. Tamo junto.